Neste mundo de loucuras Me perco entre tantas figuras Fantasiadas, descartadas, descartáveis Mas isso só não me sustenta Estou dos teus sinais sedentas Desfrutando dessa insana liberdade Silêncio no ambiente A brasa fresca queima quente Vardinha louca e depravada Te quero na cama, na rua, no carro, na escada Lambes fria, bate, esquenta Eu quero, agora aguenta Vardinha louca e depravada Te quero na cama, na rua, no carro, na escada Lambes fria, bate, esquenta Eu quero, agora aguenta Neste jogo de figuras O quadro é bem maior que a tua moldura E você pode se perder Se perder na paisagem A chama cresce aonde venta Confunda os teus sinais sedentas E prisioneira E prisioneira de uma estranha liberdade Silêncio no ambiente A brasa fresca queima quente Vardinha louca e depravada Te quero na cama, na rua, no carro, na escada Lambes fria, bate, esquenta Eu quero, agora aguenta Vardinha louca e depravada Te quero na cama, na rua, no carro, na escada Lambes fria, bate, esquenta Eu quero, agora aguenta Amiga Gra mosquito Amiga Cà하다 em maqui Amiga 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 Obrigado.